O Thiago Lopes renovou o seu contrato recentemente com o Curitiba e hoje a gente veio aqui na casa dele para conhecer um pouquinho do seu extra campo. Muito obrigada por receber a gente aqui. Seja bem-vindo, gente. E o Thiago já nos recebeu aqui com um café, né? Muito obrigada. Já que a gente está aqui, né, à mesa, vou aproveitar para te perguntar. Vim aqui, ó, salgadinho, doce. O que você gosta de comer? Vixe, a minha parte ali é o doce. Ali eu gosto bastante, viu? A nutricionista vai ficar brava comigo, mas o doce me chama muita atenção. E você gosta de sair para comer? É mais caseiro? Não, eu gosto bastante de sair para comer. Ultimamente tem até minha mãe e meus pais, assim, até meus amigos têm cobrado para me ficar um pouco mais em casa, assim, para me aprender mais a fazer comida, né? Porque gosto de conhecer restaurante, gosto de comer comida diferente, gosto de experimentar as coisas, assim. Ainda mais aqui em Curitiba, que tem uma culinária diferente, onde você vai tem qualquer tipo de comida, né? Então, eu gosto de sair, assim, para comer. Mas você cozinha? Não, eu acho que, não vou falar que eu cozinho, mas eu faço algumas coisas, assim, para mim, né? Eu gosto de fazer um omelete, assim, às vezes. Isso já, para mim, já é o básico. Mas eu, para mim, já superei bastante, viu? Porque eu não sei cozinhar, não. E antes de você morar, né, aqui na sua casa, você morou no Couto Pereira. Morei, cheguei em 2011, né? Morei quatro anos no clube. Saí, na verdade, é, morei quatro anos no clube, saí em 2015. E foi uma experiência, assim, diferente para mim, porque saí com 14 anos de casa, né? É, de Belo Horizonte. E cheguei no clube, fui morar, na primeira semana eu fiquei no quarto de teste, que ele chama ali no clube, né? Fica ali embaixo da... Hoje é a academia do clube. Então, eu morava ali. O começo foi muito difícil, porque mineiro, vindo para Curitiba, um frio. Nossa, eu lembro que tinha três blusas de frio que eu tinha que usar, porque era difícil. Porque, além do frio que estava aqui, eu não conseguia nem dormir direito. Eu chorava toda noite, por causa de estar longe da família. Foi, eu acho que, os primeiros meios mais difíceis da minha vida foi quando eu vim para cá com 14 anos e passei por essas experiências aí. Mas, depois, amadureci, mas depois fui aprendendo. Hoje, o clube tem uma estrutura muito boa em termos de alojamento, em termos de tudo, né? E os meninos vão se beneficiar de tudo isso, né? Hoje, você já se acostumou com o frio de Curitiba? Ah, já acostumei. Acho que eu já estou ficando até calorento, já. Acho que minha família vem, às vezes, vir para cá e fala, nossa, está frio. Eu falei, não, mãe, está calor, calma. Acho que acostumei bastante, já. E você, então, desde cedo, com essa rotina de futebol. Mas, quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Olha, assim, como eu falei, às vezes eu saio, assim, para comer, mas a maior parte do tempo eu fico em casa, eu fico assistindo séries, fico jogando videogame. Às vezes, eu paro até para me ler, que eu quero ocupar minha mente com outras coisas também, que é importante, né? Então, é as coisas que eu faço, que eu mais gosto de fazer, né? São essas coisas. Para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, dá para citar, assim, uma autoavaliação, uma qualidade e um defeito? Minha qualidade, acho que eu sou muito persistente. Acho que os jogadores de futebol, acho que a maioria, para conquistar as coisas, tem que ter a persistência. Não só no futebol, mas acho que em todo lugar, né? E eu acho que isso é uma das minhas principais qualidades. Poderia ter citado várias, mas essa é a principal, né, no caso. E o defeito? E o defeito, eu acho que eu sou muito perfeccionista. Eu quero tudo organizado, quero tudo certinho, quero que as coisas estejam tudo conforme tem que ser, sabe? Então, acho que acaba sendo um defeito meu. E agora, então, que a gente já tomou café, né, vamos vir aqui na sala conversar um pouquinho mais. Eu já reparei aqui na sua casa que tem uma bíblia, alguns livros ali. Qual é a sua relação com a fé? Então, eu sou cristão. Minha família, desde pequeno, ela costumava ir na igreja. Lógico que eu não tinha o costume, né? Assim, porque é uma... Religião é uma coisa que você tem que decidir, né? E quando eu vim pra cá, eu acho que os momentos mais difíceis que eu passei, o que me ajudou foi Deus, né, no caso. Tive amigos que me levou, que me incentivou, que me leva até hoje, sim, pra igreja, que... Que... pra me frequentar. E hoje, assim, graças a Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é... Deus me deu, Deus me deu essa oportunidade, Deus tem sido bondoso comigo, então, é, assim... Eu sou cristão, no caso, vamos dizer assim, não gosto de falar muito, ah, evangélico, católico aqui. Porque eu sou cristão, porque frequento a igreja pentecostal, é... Costumo ir lá, e eu gosto, e, assim, Deus, que... O importante é você acreditar, né? É, cada um tem sua religião, mas é cada um acreditar naquilo que te ajuda, aquilo que muda a sua vida, e... Deus mudou muito a minha vida. Sou grata a isso, né? Eu vi também que tem a foto da sua mãe. Você tem irmãos? Tenho dois irmãos. Uma irmã que tem 21 anos, e um irmão com 18. É... Acho que, e pelo fato de ter o do irmão mais novo, eu era muito apegado a ele. E acho que, pelo fato de eu vir pra cá, ele sofreu bastante. Sofreu muito. Até hoje, assim, tem um... Ele é apegado comigo. É... Mas, faz parte. Às vezes, ele vem visitar aqui muitas vezes. É... Já tá grande, já tá maior de idade. É... Sinto falta, sinto. Sinto falta, sinto. Acho que da família, todo mundo, sinto bastante falta. Mas eles vêm com bastante frequência aqui. E as outras fotos? As outras fotos, tem uma foto ali do quadro ali, que é a do título desse ano, da Taça de Dionísio. É... Tem uma que foi um presente que eu ganhei da Transamérica, do gol do mês, que foi o meu primeiro gol. Inclusive, é bem especial, porque foi o meu primeiro gol como profissional. No primeiro atletivo, na Arena da Baixada, na Nova Grama, no Sintético, no caso. E... E meu primeiro atletivo. Então, foi muito especial pra mim. Eu aguardo ali. É... Tem outras fotos que tem nos quadros ali, que foi... Que eu ganhei de um amigo, que é bem especial aquelas fotos. São momentos marcantes de 2015, onde eu subi um profissional, onde eu dei meus primeiros autógrafos. É... Então, foram... Tem umas fotos ali bem marcantes. Eu gosto de guardar todas, assim. É... Pra as pessoas verem que... Quem vem aqui mesmo, vê que... Que são bem marcantes pra mim. E você agora, recém... Renovou seu contrato com o Curitiba. Né... Você comentou sobre esse período difícil que você passou no começo, né... Da sua carreira. Como que foi essa sua ascensão pro profissional e agora a assinatura? O significado disso tudo pra você? Olha, foi... Fiquei muito feliz. É... Muito gratificante pelo clube. Foi um clube que me acolheu nos momentos mais difíceis da minha vida. Que me deu o que comer. É... Onde dormir. Que... Fez tudo, assim. Que abriu as portas pra mim... Pra mim ter a oportunidade de ser um jogador profissional. Então, quando eu assinei... Eu tive a oportunidade de... Poder... Quando eu tive a oportunidade de poder... Assinar o contrato, eu fiquei muito feliz. É... Lógico que... Meu contrato tava acabando. Poderia ter saído de uma forma que eu não queria. Que era pelas portas de trás, né... É... Mas pelo clube que me deu tudo isso... É... Eu penso... E quero... Que... Sair pela porta da frente, né... Então, eu renovei meu contrato. Sou grato... Pelo que o clube fez. Todos que... Que me apoiaram. E o mais importante é que eu e minha família estamos felizes. Estamos felizes aqui no clube. Com a cidade e tudo. Então, isso é... Pra minha decisão, foi o mais importante foi... Que a minha decisão é baseada na minha família. Eu e minha família. Então, estamos felizes aqui. E fico feliz de ter mais três anos aí com o clube. E antes da entrevista, a gente tava até conversando, né... Sobre esse momento do Curitiba. E eu percebi que você é muito otimista. Sou bastante. Acho que... Assim... Não é um... Não é a fase que a gente queria estar, né... É... Mas eu acredito muito. Eu acredito... Não tô falando da boca pra fora. Mas eu acredito... Mesmo porque em 2015, quando eu subi... É... Nos faltavam sete jogos pra gente... Pra acabar o Campeonato Brasileiro. E pra gente não cair. A gente tinha que ter ganhado todos. E eu participei. E eu lembro que foi... Uma coisa assim que todo mundo acreditava. Um ambiente de todo mundo acreditando. Então, aquilo fez com que a gente... Lutasse, buscasse mais. As coisas começaram a dar certo. O gol começou a sair. A bola que era na trave começou a entrar. Então, assim... Eu acredito muito. Acredito muito que a gente... Nesse ano a gente vai comemorar de subir. A Série A. Uma boa sorte pra você. Né... Com a camisa do Coritiba. E eu te agradeço por ter nos recebido aqui na sua casa. Mostrar um pouquinho pra Nação Coxa Branca. Né... O seu extra campo. Um pouquinho da sua vida fora dos gramados. Eu que agradeço. É... É legal ter... Poder abrir as portas pra vocês. Pro torcedor. Coxa Branca. É...